Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Meus amores, a receita de hoje é uma farofa de abacaxi. Gente, uma farofa deliciosa, que eu fiz antes do Natal pra poder postar e não deu tempo, então vou postar agora. Mas pode fazer pra comer com qualquer tipo de carne assada ou churrasco. Gente, é maravilhosa, refrescante, econômica, muito boa mesmo. Aí se gostar, não esqueça de deixar aquele joinha pra ajudar o canal, compartilha, se inscreva, aciona o sininho e comente se gostou. Então meus amores, bora lá pra receita! Então meus amores, para a nossa farofa de abacaxi, vamos precisar aqui, ó. Vou colocar aqui um gomo pequeno de linguiça calabresa e um pedaço mais ou menos de 200 gramas de bacon. Vou levar isso aqui pra fritar. Enquanto isso, a gente deixa o abacaxi aqui, ó. Aqui tem meio abacaxi pequeno, tá? Então vamos levar no fogo pra fritar a linguiça e o bacon. Pessoal, esse aqui já fritou o bacon e a linguiça. Ó, vou passar pra cá, tá gente? Vamos reservar aqui, ó. Pessoal, essa farofa, ela é uma delícia, refrescante, por causa do abacaxi com carne assada. Nossa, fica maravilhosa, viu? Olha aqui. Vou colocar aqui agora uma colher de manteiga ou margarine. Vamos deixar derreter. Pessoal, agora aqui eu vou colocar o abacaxi, tá? Ó, a água que escorreu a gente não vai colocar não. E não vamos ficar mexendo não, tá? Vamos deixar dourar. Deixa eu cortar o abacaxi aqui que ele veio inteiro, né? Vamos deixar aqui, ó, pra dourar o nosso abacaxi. Pessoal, olha que cor linda que ficou o nosso abacaxi. Agora eu vou voltar aqui, ó, a calabresa e o bacon. Tá? Olha, gente, que lindo que ficou. Pessoal, como é Natal, eu vou colocar uva-pata. Mas, se não quiserem, não coloca. Polêmica. Uva-pata, tá, gente? Vou colocar um pouquinho, pra quem quiser mais, coloca mais no prato. E vou colocar farinha. Essa farinha de mandioca é aquela marca frocada lá, sabe? Que é bem gostosinha. É ela, tá, gente? Ó, eu vou desligar o fogo e vou mexer só. Que delícia que fica. A farinha, gente, eu coloquei duas xícaras, tá? De farinha aqui. Aí vai do gosto de vocês, se querem mais farinha, menos farinha. Tá, ó. Duas xícaras de farinha. Ó, vou mexer bem pra misturar. Se ficar seca, coloque mais um pouquinho de manteiga. Tá, gente? Olha que delícia. E agora, eu vou finalizar com o cheiro verde, ó. Meia xícara. Ou a gosto de vocês, tá? Olha que linda. Vou colocar num prato e já volto pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.